Era uma vez, até o borrachudo Tinha fama de Destruidor Ele começou uma série de Máquinas da Morte Mas nunca terminou Tá na hora de terminar Vamos destruir tudo que tá faltando, nego Vambora! Negada! Bicite faltou Isso dai meu nego, voltou bonito Só que vai fazer um tempo que eu não jogo Porque assim, esses jogos ai Eu tava meio que na falta Então eu resolvi voltar com ele Resolvi voltar com o Pauli Bridge E assim a gente vai caminhando e cantando Seguindo a canção Me desculpe o ratão Caso eu esteja enferrujado Eu ainda não lembro, só sei que eu lembro de algumas coisas Então, eu lembro ou não lembro gente? Eu não sei Só sei que aqui a gente já terminou o Y Aqui tá em Underconstrução Na moral, esse jogo aqui, ele tem um desenvolvimento de 20 anos Porque o mapa novo não aparece O mapa novo não aparece nessa porra Toy Bridge Brand Isso Padrão, o que a gente fez é esse daqui que a gente não fez Vamos construir a máquina da morte FUDIDA Pra matar geral Destruir 90% da ilha Mole Isso ai é mole pra gente Só que a gente vai pegar logo Arácnos Arácnos é assim né meu querido Ele vai andando e destruíram a vila ó Já foi uma galera aqui Deixa eu ver se tá difícil ou não Porque a gente ia ter a máquina pronta Rapaz, a porra da máquina tem que subir ali os caralhos Mas a Arácnos voa Qual botão da Arácnos voando? Qual botão da Arácnos voando? Qual botão? Vamos destruir aqui primeiro Vamos destruir o resto da vila aqui Quer ser, é virilidade motora Olha a boca ai, acabado de roubado Pronto, Arácnos partiu e Dumbled Essa é a parte que É dividir e conquistar Tem uma parte da Arácnos ali que não tá legal Vamos ver aqui, nossa É o O que voa, o O voa na Arácnos Porque, pra quem não sabe O Arácnos voou, né? Pelo que eu lembro O Arácnos vai voar agora, ó Só pra levantar aqui um bolzinho Cadê? Mas rapaz, essa Arácnos tá meio podre Calma ai, não cai de direitinha não Cai de direitinha Destruiu Padrão Chegou aqui destruindo o padrão de novo Calma, calma Isso ai, isso ai, vai, vai Cadê, 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 cadê o gripe da galera Porra, já foi metadinha aqui da fase, cara Nunca fiz uma fase tão fácil assim Vambora Isso ai, porra Quebrou, velho Padrão, não, não, não Perdeu ali metade Dumbled da Arácnos Calma ai, pelo que eu tô Percebendo aqui Já foi quase metade A gente teve o prejuízo Dumbled Na Arácnos Mas ela ainda voa Ela ainda voa horrores, o problema é que ela voa sem E direção a bicha Vai levanta voo, isso, padrão, padrão, não Não Fogo acidente Vamo ver se a gente tem alguma coisa melhor que Arácnos aqui Cavaleiros com Rock Buster Não Cavaleiros com Rock Buster, não Deixa eu ver o que nos traga de bandido Não Não tá legal o traga de bandido Vamo ver treme treme Deixa eu ver como é que treme treme ainda funciona Treme treme ainda não é legal não A gente vai, a gente vai do zero A gente vai do zero, foda-se Do zero, destroy machine zero Porque nós precisamos de virilidade Já que precisamos de virilidade Nós temos que construir um chassi viril O que que é o chassi viril? O chassi viril, ele tem que ser assim Ele tá pronto? Não Então nós, já que ele é bruto Nós temos que botar Um jogo de cintura bruto nele Adão, me ensinou a construir Máquinas da morte Mini ratinho hoje vai aprender a construir Máquinas da morte, hoje eu to afim de ensinar a construir Ó galinha ó, ó como é que a gente mata a galinha ó Mamãe Nós precisamos jogar, botar um jogo de rota bruto E aqui né A gente bota os tiririnhos Só que pensando muito bem A gente pode fazer um jogo de rodeta Ao invés de botar o direcionador Que é o volante A gente bota o jogo de roleta Então como é que bota o jogo de roleta? Simples, mini ratinho, simples Rapaz, tá meio zoado hein Não é isso não Ó, ó, ó Tá meio bosta Tá meio bosta Ele tá meio derrapando Não é isso gente Não é isso Ô cocô, não é isso? Como é que faz o jogo de rodeta, nego? Esqueci como é que faz o jogo de rodeta Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei As partes traseiras vão impulsionar Ou seja, esse carrinho Ele vai ser tração traseira Quando se trata Do mapeamento das rodinhas da frente Nós vamos botar o reverse pro lado E o for hard pro outro Left, left Ou seja Ele vai fazer o seguinte Ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Não é isso nego Vamos fazer o seguinte Vamos desistir do jogo de rodeta E vamos Não, tô construindo uma máquina nova Vamos botar os tiririnho como mesmo Porque tá foda Eu vou fazer depois Eu vou ver essa porra aqui Mas isso aí a gente altera depois a mecânica Vamos botar esses tiririnho aqui mesmo Sacou? Esses tiririnho aqui não faz mal a ninguém Ó, testando um, dois, três tiririnho Ó, 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 ó Tá vendo? Ó, a gente manobra o carrinho Como ele deve ser manobrado, ó Ó, esse aqui é os tiririnho clássico É os tiririnho clássico Vamos ver se tá viriu já a máquina, hein? Tá viriu já a máquina assim de bobeira Mas calma Nós precisamos agora A forma de ataque O que seria a forma de ataque? Vamos botar aqui, deixa eu ver aqui Nós precisamos Desse negócio aqui Desse negócio aqui Isso aqui a gente vai blindando a bicha Vai blindando a bicha Aí Aí Nego Nós precisamos De um ataque eusol Por exemplo Aqui Na parte já tá pronta Aqui a gente já tá pronto Entendeu? A gente consegue levar Toda a parte terrestre Mas precisamos atacar Aquela parte ali, nego E precisamos de um reforço na porra da roda Deixa eu ver aqui Nós precisamos do atorchador Até o que que é atorchador? Calma, menina, de calma Que eu to com zero O atorchador Ó Nós temos que fazer Tipo como se fosse um castelinho de Nostridama Aqui ó Bem na 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 aqui Ó E aqui a gente taca um flametower Aí a gente bota aqui Um ataque rocket Bem aqui ó Ufff Vai explodir a porra toda Vai explodir tudo O ataque rocket Esse ataque rocket é novo hein Esse ataque rocket é novo Deixa eu testar Puta que pariu É novo? Nossa velha Vambora Vamo lá Vamo lá Vamo ver se tá Como é que diabo é isso? Como é que diabo é isso? Como é aí? Tá de sacanagem Tá meio bosta isso aqui Tá meio bosta Por que que não colou? Por que? Por que que não colou? Por que? Por que não colou arrumado? Por que não colou porra? Mas tá de sacanagem comigo Não tá não? Mas aí Essa porra aqui tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Olha aí Mas isso aqui é novo Rocket Loud Não tá colando gente Não tá colando Não tá colando É isso que tá muito estranho Muito estranho Aí ó Vamo fazer o seguinte Vamo deixar a parte do rocket Pra outro caso Pera aqui Meu bosta também Ou colou Esse colou Esse colou A tira Eu nem sei qual que é a tira Puta que pariu Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí que tá tendo um probleminha Pro lado é bom Pro lado é bom Já que esta merda Não atira assim ó Calma aí Vamo botar aqui do ladinho Vamo botar assim de ladinho Monitoramento Monitoramento Vambora ver se essa merda vai dar certo Vai Isso Pedanestejou Pedanestejou De boa Vamo de boa O problema é todo Tá ali Ó Voltou Virilidade Virilidade Isso Isso Calma aí Vamo de frente agora Isso Isso Pegou aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Se com essa altura está bom Atochar fogo naquela casa rei ali Na casa rei Na casa rei Vamo ver se eu consigo atochar fogo Atochou fogo de boa Isso Era isso que eu queria Na casa rei a gente atochar fogo Vamo ver agora É agora É agora É agora É agora Isso Porra Padrão Gostei Demos um tiro Olha o tirambasso Demos um tiro Vamos adaptar Para o resto das nossas gameplays Perdi a roda traseira Perdi a roda traseira Calma Perdi a roda traseira Vamos botar um tiro naquela porra ali Aqui meu irmão Ó Ó Ó Ó Vai ser agora Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É desse jeito que a gente tem que fazer. A gente já toca fogo. Toca fogo, isso, economizando fogaréu. Toca fogo! Mas não pegou fogo por que? Por que não pegou fogo? Isso, tocou foguinho, tocou foguinho, nego. Pelozinho de merda! Prato! Vamos ver... Eita porra! Pelozinho de merda, calma. A porra da roda soltou. A gente precisa de um alinhamento novo para aquela roda ali. Não destrói, não destrói. Por quê? Porque a gente está sem tração traseira nessa porra. Vamos ver o que tem que fazer aqui. Vamos ver? Destruindo geral! Isso, isso daí. É por cima que a gente vai. Agora, por que não completou ainda? I don't know. I don't know, nego. I don't know. Eu destruí. Faltou aquela... Faltou aquele casebre ali. Vambora. Vambora aquele casebre ali. Porra, na moral, tá parecendo uma cobra já, porra do Draco. Tá uma bosta! Vambora, vambora! Falta o quê, meu nijene? Falta a porra dessas ovelhas aqui do demônio. Pronto. Não corre não que eu vou te pegar ovelhinha. Não corre. Vou pegar ovelhinha, nego. Vou pegar ovelhinha, nego. Tô pegando ovelhinha já. Tô pegando ovelhinha já. Pá! Peguei a ovelhinha dando a minha volta. Dando na minha... Por que? Por que não tá indo, nego? Por que? Tá faltando fazer um churrasco com esses passarinhos aí, hein? Não! Foi um acidente! Eu vou sair zoando o barraquer todo agora. Foda-se. Uma ova depois. LARPADEREDON DELA MONSTRINGA! O nome desse treco aí. Puta giant, filho. Tô sentindo uma treta giant agora. Ó como é que o bicho vem viril. Ó como é que o bicho vem viril, filho. É viril demais! É virilidade... É muita virilidade de um carrinho só, nego. Não quer sair da... Não quer sair da frente, não? Homebag. Não quer sair da frente, não? Não tá pegando fogo. Não tá pegando fogo, gente. NÃO ESTÁ PEGANDO FOGO! Isso. Tocou foguinho. Tocou foguinho, nego. Vai viralizando e tocando fogo. Isso. Padrão. Padrão. Aqui. Entendeu? Porque é assim que vale as coisas. Perda aqui. Pegar essa ovelha de bosta aqui. Conseguimos. Conseguimos. Nem reclamamos. Já conseguimos, nego. É assim que se faz. Uma hora e quarenta e um. Pra coisar essa merda toda aqui. Só pode até... Toca fogo nessa merda aí, rapaz. Porra dessa casa aí. Tem que pegar fogo, bicho. Conseguimos. Foi uma hora e quarenta e um minutos para construir a merda desse carro aí. Não. Tem que até salvar essa porra. Calma aí. Vamos salvar. La Destrucción de la muerte. La de... É. Tá aí. La Destrucción de... Vamos já visualizar o próximo... O próximo que a gente vai deixar para a próxima gameplay. Isso se vocês quiserem. A zoeira é gorda. Deixa eu ver aqui, ó. Zona vinte e quatro, hein. Essa foi a vinte e três, vinte e quatro. Vamos ver a vinte e quatro o que que é para fazer. É guerra. Destrói alternantes mole. La Destrucción de la Perleira. Mole. Vou tocar fogo nesses... Nesses arrombados. Caralho. Eles destruíram. Eles destruíram, nego. Isso fica para uma próxima gameplay. Ratinho Borrachio não tá aí nessa. Tá aí até o raio, nego. Ratinho Show. Uhul.